Fala galera, beleza? Hoje estamos na Night Fred 4, na noite 6. Liberi o Wester, com o servos que é o Wester. Aqui mostra todos os personagens, quase todos. Eu tenho o Nightmare Fred, Nightmare Boonie, Nightmare Chica, Nightmare Foxy e o Fredbear. É, Fredbear. Tá aí com o MyKingFoxy. Como fazer a máscara do Foxy? Pega o negócio vermelho. Faz isso. E faz os detalhes quebrados. Põe isso. Põe o ferro. Põe isso e... Voa lá. A questão de vocês é impossível, gente. Vou botar o volume máximo, né? Só que as... A gente é quase impossível. Tem... É parecendo que parece o Fredbear. Tem... 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 ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus ai ai não sei que tinha visto que tinha visto ai 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 acho que tem um barulho daqueles bichos aqui ai 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 Quando é 4 horas da manhã O Fredbear aparece O Fredbear aparece O Fredbear O Iboni O Fredbear 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 Tchau. 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 Olha o barulho. Agora é, está na hora do FredBow. Está na hora. Eu estou indicando agora o FredBow. Tá? Falei? O que eu falei? O que eu estava na hora? O que eu falei? O que eu estava na hora? O que eu falei? 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 O que eu falei?